Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse curso, Organização de Seminário. Eu sou o professor Osmaí, nós estaremos juntos nesse percurso aprendendo como é a apresentação, como é a organização de um seminário. Vou apresentar aqui para você, na sequência, a visão geral daquilo que é esse curso. Está aí a visão geral. Então nós vamos trabalhar os conceitos, aqueles conceitos gerais que estão em torno do que é o seminário. Nós veremos também as partes de um seminário, porque ele tem partes específicas, como toda boa atividade acadêmica. Nós trabalharemos também a importância da aparência pessoal para aquele que vai apresentar. Isso é importante. A importância da postura, como está ali de frente ao público, como é que eu devo me portar. Os cuidados com os tiques distrativos, nós vamos tratar disso também. Vamos falar do cuidado técnico com a sua apresentação, com a organização do seu material, que isso tudo também soma na hora da apresentação, na hora da sua fala. É muito importante ter esse cuidado. Nós iremos fazer uma abordagem também sobre a organização do ambiente, porque geralmente nós vamos apresentar o seminário e pode ser que às vezes não é num lugar que nós temos já o hábito constantemente, por exemplo, a sala de aula. Então é importante conhecer o ambiente. Nós vamos dar algumas dicas, além daquelas que já vamos tratando nos temas anteriores. Nós vamos falar dos erros mais frequentes, para que você não os cometa. A importância de tratar desse tema aqui é perceber que existe um erro que é frequente e que eu não devo cometê-lo. Por isso nós vamos tratar disso aqui. Vamos dar dicas excepcionais para que você possa trabalhar a sua apresentação, a sua organização dessa atividade tão interessante e tão necessária para a vida acadêmica, certo? Então, por aí é que nós vamos percurso desse nosso tema, que é justamente a organização de seminário, certo? Já sem demoras, nós vamos aqui para a primeira percepção, que é justamente a questão dos conceitos gerais. O que é, então, o seminário? Ficar atento a essa concepção, porque às vezes nós escutamos outros aspectos que vão definindo aí o seminário, distorcendo aquilo que ele verdadeiramente é para a vida acadêmica. É importante lembrar que o seminário é justamente uma forma de um aprofundamento de um tema específico que está sendo estudado por aquele acadêmico, por aquele que está ali na vida acadêmica, numa instituição principalmente de nível superior, não só nela. Vocês vão perceber que aquilo que nós expomos aqui não quer dizer somente para quem está no nível superior, mas com cuidado, como se já estivesse, né? E também para aquele que expõe a um grupo de pessoas. Então, veja, é uma forma de aprofundamento de um tema específico a ser estudado e a ser exposto a um grupo de pessoas. Muitas pessoas dizem o seguinte, às vezes até no ambiente acadêmico, fala que o seminário é uma atividade qualquer, ou só mais uma atividade, para ali, obter notas. E no fundo, no fundo não é. O seminário é uma atividade importantíssima. Ele mostra realmente um cuidado e um aprofundamento daquela pessoa que estudou, que se preparou, que agora precisa convencer o seu público, aquele grupo, aquele grupo de pessoas que está ali para ouvi-lo. E aí, todo o cuidado, a preparação, o ambiente, o texto base, tudo aquilo que te der segurança é importante agora para essa exposição. Então, o seminário, ele é importante, sim. Ele é composto dessas partes, mas nós vamos perceber que o todo de um seminário vai influenciar, logicamente, naquilo que é uma boa apresentação e para aqueles que têm que obter uma nota também. É importante salientar isso. Então, o texto base. O que é o texto base? Logicamente, é onde aqueles que irão apresentar o seminário vão se basear como fonte de estudos ali. O texto base é muito importante. Muito importante para aquele que vai apresentar ali aquela sua fala. Por que o texto base é importante? Porque ele é justamente aquele texto orientador. Agora, quem pede o seminário, no caso, um professor, seja ele dos níveis inferiores ou do nível superior, ele vai ter o cuidado de orientar por onde ele quer que seja trabalhado o seminário. Então, se você, de repente, foi pedido para que realizasse um seminário, peça também ao seu professor, peça àquele professor que te orientou ali, e diga, olha, nós temos aí um texto base por onde o senhor quer que nós apresentemos, por onde quer que nós vamos conduzindo o nosso seminário. Então, geralmente, o correto é o professor que está pedindo o seminário já dar o texto base, as orientações por onde vocês devem caminhar. Logicamente, o texto base, ele precisa trazer o conteúdo e tenha ali o conhecimento próprio do assunto que vocês irão abordar. Então, se eu vou aqui abordar sobre as placas tectônicas, automaticamente, o texto deve contemplar aquilo que são as placas tectônicas, e esse tema. Eu não posso aqui trazer sobre climatologia, por exemplo. Não. O texto deve ter o conhecimento próprio. Isso é meio que lógico nessa percepção. Então, tem que estar acessível para quem vai pesquisar. Há o professor que pede para os alunos, os acadêmicos, fazer um seminário. Logicamente, vai dar a eles a possibilidade de encontrar texto, de encontrar fontes que estejam acessíveis. Eu posso pedir aqui, por exemplo, um texto que esteja fora do alcance da instituição ou fora do alcance dos alunos ou dos acadêmicos. Nesse caso, o professor orientador, ele há de ter esse cuidado para não pedir algo que não esteja acessível. Então, querido, você que vai aí, já está nesse primeiro momento, nessa primeira aula, já pensando no que fazer com o seminário. Então, essas duas primeiras informações, elas são de suma importância. Perceber. O seminário é um aprofundamento. Eu vou estudar um tema específico. Vou expor um tema específico a um grupo de pessoas, que pode ser a sua turma, pode ser por um tema específico a outras turmas, pode ser outra instituição, de repente lá em uma escola. É importante pensar assim. E depois, logicamente, para que tenha esse aprofundamento, eu vou aqui ter a necessidade de uma base, que é aquilo que é a informação seguinte, que é do texto base, que deve ser orientado antes ao professor ou aos professores que estarão acompanhando a turma. Tem que ter esse conhecimento próprio do tema que vocês vão apresentar e é importante ter essa acessibilidade. Quando for pedido a você, então, a apresentação de um seminário, a primeira base é essa aqui. Você vai recorrer ao conceito e àquele que está te orientando para que te dê as orientações de como ter uma segurança e uma fonte confiável para a sua apresentação. Ok? Então, eu te espero na próxima aula. Nós vamos continuar aprofundando aqui o nosso tema, a organização de seminário. Logicamente, nós vamos perceber na próxima aula quais são as partes específicas de um seminário. E lá, vamos trabalhar já como você vai também montando o que você tem que dar de característica específica para essas partes. Já aguardo. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.